Eu conheço os teus problemas, eu conheço a tua dor Mas eu te digo não apenas, porque sou o teu Senhor É somente confiar, basta tão somente crer Eu jamais te esqueci, filho eu cuido de você Antes de tu existir, filho eu já te conhecia E em toda a sua vida tenho traçado uma linha Eu conheço o que se passa dentro do meu coração Ter o seu nome gravado na palma da minha mão Filho somente uma coisa, eu insisto em me pedir Fique na minha presença, porque breve está o fim Os meus olhos te contemplam, onde quer que você for Os meus braços te sustentam, pra te fazer vencedor Antes de tu existir, filho eu já te conhecia E em toda a sua vida tenho traçado uma linha Eu conheço o que se passa dentro do teu coração Tenho o seu nome gravado na palma da minha mão Filho dia do amanhã Deixe aqui eu cuidarei O que eu te prometi Eu jamais esquecerei Tudo que é meu é seu Ao meu pai e ao se impedir Saiba que entre as nações Saiba que entre as nações Filho eu te escolhi Antes de tu existir Filho eu já te conhecia E em toda a sua vida Tenho traçado uma linha Eu conheço o que se passa dentro do teu coração Tenho o seu nome gravado na palma da minha mão E em toda a sua vida